Bom dia, aqui jogo rápido, vamos lá, Yak-3 Yeggrim, Eremin, Yak-3E Veículo barra avião de evento, rapaziada, que deu agora, né, fazendo as missões diariamente, não, a cada 48 horas, fazendo os pontinhos, essa seria a sua recompensa, hoje o vídeo com ele, a gameplay com ele, e que vamos aprontar com 1.50 e um canhão de 20mm, você acompanha agora. Vambora. E aqui lá, assim, ó. Clássico War Thunder aqui hoje. O maluco não sai, né, velho? Eu tô subindo embaixo dele, ele nem viu, eu tive que eu mesmo saí, eu falei, bom. Já foi, né? Obrigado pelos beach trip, beach, obrigado pelos, pelo sub trip, quase um ano, hein, 11 meses, já nasceu, 9 meses já foi, falta um. Ah, cara, eu já imaginava, cara, esse avião aqui, o Yak-3 como avião, velocidade, mandorabilidade, ele é muito bom, cara. A questão dele sempre foi, apesar dos 30 minutos de combustível, tá? De novo, eu não tirei, mas, é, apesar disso ainda, velho, o ponto fraco é a quantidade de munição. Vou dar o cara aqui, ó. Vai, 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 vai olha o redão vai pra que filha da puta lembra que é outro por isso que eu fiquei preocupado de pelo menos dar uma rajada opa mataram pelo menos dar uma rajadinha sabe porque chat piloto acorda piloto meu piloto não é o melhor piloto que não por causa que sabia eu sabia que aqui tinha prédio prédio montanha porra prédio civil damage lá vem o civil damage agora 9 caralho tá ruim né velho o black hole salve meu velho obrigado cara 40 meses puta merda lá vem ele ó tá jogando bem tá jogando certo hein dora 9 energy fighter boom and zoom subiu pra caralho não consegui acompanhar não consegui dar keep up mas o time dele foi eu já foi sobrou ele mais 3 e assim como ele não fez nada não fez nada também né eu ganhei uma kill também né com o civil damage né o civil damage tão firme civil damage o valeu hein valeu não acabou da não agora foi ai esse robote br os cara tão brigando lá eita porra os cara tão brigando com 264 lá na casa do caralho pessoal meu deus um bote maluco do caralho né esse ai o black white é o avião do evento cara sobrou 264 lá né 2x e uma assistência foi que sobrou pra gente aqui eu só usei a .50 foram 10 tiros de .10 não 20 tiros de .50 e derrubou a boa noite meu fumador de salsicha preferido tudo bem boa semana para todos nós meu querido pianista redondo 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 sendo que não é carne de pombo pardão ou sabiá ué não dá passarinho é porque ele é feito de frango né e frango é um passarinho não vou mas é ai meu flare meu flare o cara sabe manobrar o avião viu flap foi só pra aliviar o peso vou pousar ai onde next porque agora vai ficar o bote voando nas 800 mil metros de altura é vou usar na moral vou tentar valeu vou usar na moral caralho quem disse que eu queira pousar na moral oxi cara não sei caos não sei não sei se eu acho que você pode pesquisar essa na internet onde os jolly rogers são são baseados eu não sei eu não sei não entendeu ele jogou de 2s38 inclusive você acabou de me lembrar jolly foi quando foi na semana passada eu tenho uma partida muito legal de 2s38 vai botar no canal cara então quilômetro bora 3 quilos aqui já 3 quilos aqui já tá e aí e aí e aí e aí e aí